Oi pequeninas! Oi pequeninos! Tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo! No vídeo de hoje, gente, eu estou aqui com a Ana Cecília, falou aí. Oi gente, tudo bem? Eu sou muito bonita. No vídeo de hoje, gente, você vem pegar, conversar minha rotina da tarde com as minhas primas, Ana Cecília e Ana Adélia. Já falei que na porta mostrou. E meu nome no Instagram é catelyn-sx, meu nome no TikTok é arroba eu traço na... Quer dizer, arroba eu traço catelyn14, gente, porque minha conta foi bem 1 milhão de vezes. E me sigam lá, porque eu só tenho 14 seguidores. Então, gente, eu estou aqui na casa da minha avó e eu vou mostrar a minha roupa. Eu estou com essa roupa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que eu quero essa roupa aqui. Muito linda. Opa, tem dois salvados. Ah, não sei se você quer essa roupa, falou aí. Não, mulher. Oi. Mostra a tua roupa. Mostra a tua chuchuca. E a gente já não deve ser arrumada, porque ela não quer ser amostrada. E agora, gente, é isso, né? Gente, eu vou pegar pão lá em casa, porque aqui só tem dois. E eu quero comer dois, porque tem unha não deve, né? Ela olhando o bolinho e eu só macetando ela pedindo um bocadão. Gente, está todo mundo nem olhando. Estou nem olhando. Oi, meu nome é Kathleen. Oh, meu Deus. Meu nome é Kathleen. Sim. Não, não, não. Eu estou gravando para o meu canal. Cereal, gente, porque eu comprei esse cereal aqui, né? E, tipo, ele não tem açúcar. Eita, gente. Agora eu nasco muito o pão. E agora? Calma aí. Eu vou tentar aqui procurar alguma coisa. Eu volto já. Gente, enfim, eu não achei o pão. Mano, se a Nané tiver comida, eu mato ela. Eu vou aqui, gente, porque eu vou falar para a Nané que não tem pão. Ó, gente, a Nané tomou banho hoje. Corra linda. Oi, tudo bem? Tudo bem? Chucleone. Nem é falsa, né? Gente, a Nané foi comido. Nané, ele não tem. Ah, não. O nariz de porco está aqui. Nané. Oi. Não tem. E aí, deixa eu. Vamos sentar. É só de tuca. É sério, mulher. Não tem, ó. Não tem? Não tem, mulher. E agora? Você tem que pegar tudo, gente. Vamos ver como é que... Ah! Eita, sem querer abelhar. Calma aí, gente. Eu volto já. Gente, enfim, eu não vou comer café, porque eu não quero comer café. E é isso, meus amores. O que é que é essa? O que é essa aqui? Sua perna. Tu? Ah. Menino, Guilherme. O que foi? Você tem que passar a tua perna, menino. Ai, dá pra fazer até trance. Estou gravando, foi no YouTube. Estou bom. Só que eu descobri isso aí. Ai, mulher, meu olho. Não, foi eu. Foi eu, mulher. Você é mentirosa. Gente, está muito bom. Tem rato aqui. Gente, tinha uma bolacha. Eu ia trazer marrom, não achei? Ai, cara. Eu estou com uma bolcha. Eu falava. Não, por que tu que eu estou com a bolacha? Você está com a bolacha? Você está com a bolacha. A bolacha? Não, não se apete. A bolacha, não? Não, não, não. Eu vou comer café. Eu acho que eu vou comer café, não vou comer. Vai comer rápido Tá assim, mas na inglês tu é todo sério, né? Pois é, gente, eu tô comendo aqui Não mostra essa boca Essa coisa, não Ela tem uma polka potinha Gente, enfim Eu ia... Eu ia ter esse som, mulher Eu e a Cecília, agora vamos brincar de rima E é isso Vem, Cecília Vem, rápido Vem, mulher É chato Gente, a gente vai brincar Mulher, não é pra ficar só rima, 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 não, viu? Eu sei Vai Não, assim não Assim, ó Quer pedaços? Vem, vamos ver Amor do céu Calma aí, gente Não tá nem aparecendo Calma aí Ah não, meu irmão Vamos brincar depois É porque a gente tem que brincar de rima, gente Mas é, gente Eu já me lembrei Ah, eu vou beber água Tô com sede Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam aqui embaixo Beijo, Ana Cássia Eu já me lembrei Beijo, Ana Cássia E eu já me lembrei Tchau 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 Tchau